Oi galera, tudo bom? Primeiro aninho do solução, primeiro MA, primeiro VA, e aí como estão? Estão aí cumprindo todas as regras, quietinhos em casa, porém estudando aqui conosco, né? Tudo tranquilo, tudo ótimo, tudo maravilhoso. O que a gente tem que fazer? Se cuidar, se prevenir essa contaminação em massa para que esse surto aí passe e a gente esteja preservado. Mas enquanto isso a biologia não para e a gente continua aqui tendo que ter aqueles conteúdinhos que a gente teria presencialmente. Se tu tiver qualquer dúvida, tu escreve, entra em contato aqui conosco, a gente vai mostrar como que será possível entrar em contato com os professores para tirarem as dúvidas. Vai ter uma listinha de exercícios sobre isso, vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais para me perguntar alguma coisa que não ficou clara. E aí vamos que vamos para a gente não perder a mão, tá bom? O que acontece? Na tua prova, que já está pronta, mas que você não pôde fazer porque essa é segunda-feira, a gente tinha estudado a origem da vida, um pouquinho de evolução, aquela prévia de célula procarionte, célula eucarionte, seres autótrofos, seres heterótrofos. Já que tipo, aquela prova está pronta, aquele conteúdo está pronto, ainda ficou algumas coisas pendentes para a gente falar profundamente sobre evolução. Mas isso a gente fala pessoalmente porque é muito mais legal e que não é um dos principais cernes do nosso conteúdo. Agora, o bloco que é seguir logicamente na tua postila é uma partezinha que se chama bioquímica. Todo mundo tem um baita medo quando se fala de bioquímica, mas é muito tranquilo. Lembra que a gente viu que as minhas duas fissuras são o quê? As minhas duas tatuagens, proteína e glicose. O que que são proteína e glicose? São componentes que a gente vai estudar na bioquímica. Então, na bioquímica nós vamos estudar elementos que são importantes para a célula funcionar, ou seja, para a vida. Aqui nesse slide, que também vai estar disponível para vocês, provavelmente a imagem não vai estar muito clara, mas vai dar para a gente se guiando e vendo as coisas principais. Então, dentro da bioquímica, que são os componentes, o estudo dos componentes químicos da célula, a gente vai estudar duas partes fundamentais, os componentes inorgânicos e os componentes orgânicos. Qual é a diferença entre os componentes inorgânicos para os orgânicos? Os inorgânicos são todos aqueles que são importantes para a célula, fundamental, mas que eu posso encontrar associados em outras situações não associadas à vida. E os orgânicos sempre estão associados aos seres vivos, ou compõem os seres vivos, ou provêm dos seres vivos. Quais são os dois inorgânicos importantes para a vida? A água e os sais minerais. Então, a gente vai estudar um pouquinho de tudo que é a água, por que a água é importante, como que ela funciona no nosso corpo, nas nossas células, e os sais minerais também. E os componentes inorgânicos são os carboidratos, são os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Normalmente, de vitaminas, galera, eu não me atenho tanto. Por quê? Porque as vitaminas são pequenos reguladores que fazem o nosso corpo funcionar. A gente precisa de pequena quantidade. No entanto, a gente vai fazer um trabalho sobre vitaminas, que aí vocês vão ter que estudar a fundo. Na tua prova, vitaminas não caem, porque no trabalho vocês vão ter que acabar se preparando e estudando. Mas vamos então para a água e os sais minerais? Vamos começar com a água. Então, eu já sei que é um componente inorgânico. Eu sei que vocês viram que antes de existir vida na Terra, já existia água. Então, não significa que a água está associada sempre aos seres vivos. Tanto que aqui, na Lua e tal, eles estão tentando encontrar, já encontraram, inclusive, água, não no estado líquido, mas é possível que tenha. Então, tipo, a gente sempre está procurando água em qualquer lugar, mesmo que não tenha vida. Então, um componente inorgânico é o solvente líquido do corpóreo. Solvente. O que significa ser solvente? É uma substância que dissolve, que é a capacidade de dissolver substâncias. A água, inclusive, é considerada solvente universal. Por que solvente universal? Porque ela é capaz de dissolver o maior número de substâncias. Ela não dissolve tudo. O óleo, por exemplo, não se dissolve. Igual com uma barra de chumbo, não se dissolve. Mas a maior capacidade de dissolução entre todas as substâncias é da água. Então, ela acaba sendo transportadora de íons no nosso corpo. O sangue é o melhor exemplo disso, que é um tecido, porque é um conjunto de células, mas está no meio líquido, ou seja, no plasma. Tudo que a gente come, que a gente consome, vai dissolvido no plasma. E o que a água faz? Ela ajuda na regulação térmica do nosso corpo, ou seja, na homeotermia ou endotermia. Nos mamíferos e nas aves, nós temos a temperatura corporal constante. Todo mundo sabe aí, em épocas de viroses potentes, como o coronavírus, que uma das características do vírus é causar febre. E a febre é uma temperatura excessiva aos 36,5, 37 graus natural do corpo humano. Então, o que é? Todo o corpo tem uma... Todo o mamífero, toda a ave tem uma temperatura constante. E essa temperatura constante tem também a controlada a partir da quantidade de água. É muito simples. Por exemplo, se eu disser aqui pra ti, ó, vai ali correndo na esquina e volta. Então, provavelmente, quando tu voltar, tu vai estar totalmente suado. O que é o suor? É a transpiração, que é a quantidade de uma certa quantidade de água que sai pelos poros, pra diminuir a tua temperatura corporal, que foi aquecida ao longo do exercício. Se não, vai suor, tu vai aquecer, 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 até causar danos no teu sistema fisiológico. Outro detalhe que eu sempre comentei, que eu sempre comento. A gente sabe que a água, ela tem um calor específico bem diferente das outras substâncias. Quando a gente vai na praia, a areia, ela aquece muito rápido e esfria muito rápido. Chega meio-dia, a areia está super quente. E você entra na água, a água ainda está bem fresquinha, gelada. Ao longo do dia, a areia vai esfriando à medida que o sol cai. E a água permanece naquela temperatura um pouquinho mais agradável do que no início do dia. Por quê? Porque tudo que aquece devagar, esfria lentamente. Então, a água tem esse poder de reter o calor por mais tempo. E isso também faz com que a temperatura, a quantidade de água em seres homeotérmicos ou endotérmicos de temperatura constante, pela quantidade de água, seja facilitada essa função. Outra coisa, a água é matéria-prima pra fotossíntese, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que a fotossíntese é fundamental. Primeiro, pra produzir o nosso alimento, que é a glicose. Porque as plantas realizam fotossíntese pra poder se alimentar e a gente come as plantas pra obter essa glicose. Então, se não houvesse água, não teria fotossíntese, não teria alimento. E a gente também sabe que as algas azuis oxigenam o planeta e por elas oxigenarem o planeta, a gente vai precisar da água fundamental pra elas realizarem a fotossíntese e essa oxigenação. A água é lubrificante nas articulações ósseas e está presente nas reações de hidrólise. O que é reação de hidrólise? É quebra com a presença da água. Praticamente todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo, a água participa. Então, se não houvesse água, não teria como se as reações acontecerem. As taxas de água variam no corpo conforme a idade, a espécie. A gente sabe que a idade, quanto mais jovem é um corpo, maior a quantidade de água. Um bebezinho tem aquela bundinha, aquela bochechinha lisinha por causa da taxa de água, enquanto que um idoso perde essa taxa e fica com a pele e com todas as estruturas envelhecidas. As espécies, tem certas espécies, tem muita água, como a própria água viva, né? A água participa da manutenção da homeotermia, né? Transpiração nos animais homeotérmicos. Um corpo bem hidratado, tem maior porcentagem de água, é mais saudável. E eu sempre falo para os alunos, tu vai na academia, tu toma água. E não é só pelo calor, é porque as tuas células musculares, elas estão precisando ter atividade acelerada e elas precisam de água. Quando tu vai fazer uma prova, tu não toma água porque tu tá só com sede. É porque teu cérebro precisa estar hidratado para as tuas células neuronais funcionarem corretamente. E a atividade metabólica é isso que a gente tá falando. Quanto maior a atividade de um tecido, maior a taxa de água. Por isso que o cérebro precisa de tanta água. E os músculos também. E aí, gente, basicamente sobre água, são mais essas características. Como que ela funciona no corpo, por que que é importante hidratar. A gente vai ver que as nossas células basicamente são feitas de água, quando a gente estudar células. Mas, e lembrar também que a nossa hidratação, a gente já ouviu falar várias vezes que a gente pode, a gente necessita de água antes de necessitar de alimento. E é verdade. Só que a gente também tem que entender que esse alimento que a gente necessita, normalmente ele já vem de origem celular. Ou é de animal, é de vegetal. Então, ele é pura água. Então, quando a gente tá comendo, a gente também tá se hidratando. Mas a quantidade a mais de água, além do nosso alimento, é fundamental pra que o nosso corpo funcione bem. Principalmente pra eliminar as impurezas do nosso corpo através da urina. Então, quanto mais água a gente toma, menos amarela é a nossa urina. O que é um sinal de que o nosso corpo tá bem hidratado. E aí, a gente já entra nos sais minerais. A gente vai procurar fazer vídeos não tão longos. Então, eu acho que nesse primeiro vídeo a gente vai ficar só na água e nos sais minerais. E a gente faz outro de componentes orgânicos. Os sais minerais são inorgânicos, como a gente tá falando. Regulam muitas funções no organismo, né? E podem ser encontrados insolúveis quando estão fixos, por exemplo, nos ossos ossos, nos ossos dentes. Ou solúvel, que quando eles estão dissolvidos na água, fazendo a célula funcionar, né? Dependendo da parte do corpo. Agora, não se assuste. Olha esse pequeno quadrinho aqui dos principais sais minerais, tá? E as suas funções. Vamos passo a passo. Primeira função. O cálcio, meu amor. Primeiro, só o mineral. O cálcio, ele é maravilhoso. Ele é super importante pra construir, todo mundo sabe, os ossos e os dentes. Ótimo, já sabemos. As partes duras, normalmente, do nosso corpo, tem uma concentração de cálcio. Então, eles também participam na coagulação sanguínea. Então, é só pensar assim, ó. Sabe aquela casquinha de ferida? Tu te machucou, aí faz uma casquinha de ferida. Aquela casquinha de ferida, ela tem que ir resistência. Uma resistênciazinha dura. Por quê? Porque, além de fibras, além de plaquetas, ali é a impregnação de uma quantidade mínima de cálcio pra criar essa estrutura como que é uma forma de um tampão pra que o sangue não saia ali por aquela região. E também, o cálcio participa da contração muscular. Então, forma os ossos e os dentes, participa da coagulação sanguínea e ainda participa das contrações musculares. O leite, gente, todo mundo acha que tem muito cálcio. Tem uma quantidade relativa. Mas existem alimentos muito mais ricos em cálcio, como alimentos verdes escuros, como algumas folhas, algumas saladas. Ferro, gente. O ferro é o mais importante. Eu sempre coloco uma questão específica sobre ferro, porque além de estar totalmente relacionado à nossa saúde, à nossa dieta, o ferro, cara, ele é fundamental pra todos são, mas é um dos mais importantes. O ferro, ele constitui uma proteína e essa proteína se chama hemoglobina. E essa proteína, por sua vez, constitui o teu glóbulo vermelho, as chamadas hemácias. O que que acontece? O ferro, ele tem uma afinidade química com o oxigênio. Então, presta atenção. O ferro constitui a hemácia. E o ferro, constituindo a hemácia, é responsável por carregar o oxigênio. Então, o que acontece? Quando a gente faz assim, ó. A gente tá botando ar pra dentro dos nossos pulmões. Aqui nos nossos pulmões tem, no finalzinho das nossas vias aéreas, tem a traqueia, os brancos, os bronquíolos e na pontinha tem os alvéolos, que são umas bolsinhas. Essas bolsinhas pegam o oxigênio do ar. Pega o oxigênio... Peraí que tem alguém me ligando. Opa. Deu. Pega o oxigênio do ar e joga no sangue. E esse oxigênio vai até a célula. Só que esse oxigênio vai banhando? Não. Ele vai dentro da hemácia, que é o glóbulo vermelho, conectado no ferro, na hemoglobina. Então, hemácia é feita de hemoglobina, hemoglobina é feita de ferro. O ferro se liga quimicamente pro oxigênio e é transportado ao longo do teu corpinho. Lembrando, gente, que esses videozinhos também tem no meu canal do YouTube. Vocês podem assistir lá também com detalhes, né? Voltar e voltar. Então, gente, o ferro é fundamental porque ele forma a hemoglobina, que é a proteína da hemácia. E ele se liga no oxigênio e oxigena o sangue. Um corpo sem ferro, o que acontece? Não tem hemoglobina, não tem hemácia, não tem o transporte de oxigênio efetivo. E aí a pessoa sente tontura, fraqueza, preguiça. Porque principalmente nosso cérebro não tá recebendo oxigênio. Se não tá recebendo oxigênio, ele não faz a respiração celular como ele deveria fazer. Aí fica tudo mais lento. Normalmente, para que as pessoas se tratem, o nome desse quadro de falta de ferro se chama anemia. Os jovens, adolescentes, você jovem, você adolescente que está sentindo preguiça, cansaço, mesmo tendo dormido 12 horas seguidas, talvez você esteja anêmico, porque a sua dieta está fraca em ferro. E o que é uma dieta rica em ferro? Uma dieta que contém espinafre, beterraba, feijão, carnes vermelhas, bife de fígado. Tu comeu? Tu comeste? Tudo isso que eu falei durante esses últimos dias. Às vezes, por falta dessa nutrição, as pessoas sentem esse sintoma porque estão com baixa dosagem de ferro. Palidez, ficam muito palidos, porque daí as células vermelhas do sangue não estão presentes na quantidade que deveria estar. Então, gente, procure se informar se você está sentindo esses sintomas. Procure seu médico, veja, faça o exame. E aí, às vezes, vai ter que fazer uma reeducação alimentar. Em alguns casos, até a suplementação de ferro. Você toma o comprimidinho, né? E, às vezes, uma característica muito legal, uma curiosidade, que se o hábito de se cozinhar em panelas de ferro, ferro de verdade, não é de aço inoxidável, não é de alumínio. Você que não passa pela cozinha, não sabe o que é cozinhar, às vezes confunde. A panela aquela de ferro pesado libera íons de ferro na comida, o que deixa ela bastante nutritiva. Sais de fósforo. Sais de fósforo, gente, pensa só. Uma molécula, H2O, é uma molécula formada por hidrogênios e oxigênios. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de molécula. Então, o sais de fósforo é fosfato, é o grupo fosfato, que tem um átomo de fósforo e quatro átomos de oxigênio. Então, não vai ser o fósforo puro e nem o oxigênio puro, são a junção desses todos e que formam a molécula, que é o grupo fosfato. Ele é super importante, é um dos mais importantes, porque eles constituem os teus ossos, que ok, está importante. Constituem os teus ácidos nucleicos. O que são ácidos nucleicos que a gente vai ver? Material genético. Constitui nada mais, nada menos que o teu DNA e o teu RNA. São uma das três coisas mais importantes e três coisas únicas que formam o DNA, um deles é o grupo fosfato. Então, é tri importante, é muito importante. E a molécula de ATP? A molécula de ATP é a molécula que carrega energia na célula. É a molécula que faz o transporte de energia dentro da célula. A gente come glicose, a gente come alimentos para conseguir glicose. Essa glicose chega na célula e se transforma em energia. Que energia é essa? Em ATP. São moléculas carregadoras de energia para os processos vitais. Então, ela forma a molécula fundamental para o funcionamento. Para quem teve essa aula ao vivo, eu sempre conto que é como se fosse a bateria do celular. Tá ligado? A bateria do celular, ela é a partezinha que carrega energia para o teu celular funcionar. Então, ATP é isso, é a bateria que carrega energia para a célula funcionar. Então, pensa o grupo fosfato, forma teu DNA e teu RNA, que são os materiais genéticos. Forma uma molécula que carrega energia e ainda forma os teus ossos de quebra. Então, é muito importante. Os sais de iodo também são extremamente importantes, porque eles são responsáveis por fazer a tireoide funcionar. A tireoide é uma glândula que está aqui nessa região e a tireoide, ela tem a função de controlar todo o metabolismo do teu corpo através dos hormônios que ela produz. O que é o metabolismo? Por exemplo, eu como muito e sou super magra. Eu como pouco e super ganho peso facilmente. Estou sempre com preguiça e tal. Eu sou sempre acelerada. O metabolismo, entre outras coisas, é a digestão dos alimentos e a utilização desses alimentos para ter energia. E a tireoide faz isso. E quem controla esses hormônios para estar tudo ok, são a quantidade de iodo que a gente consome. Só que tem um detalhe. Se a pessoa tem pouco iodo e está com o metabolismo muito baixo, tem uma doença que se chama hipotireoidismo, que é uma lentidão do metabolismo, que uma característica é o inchaço aqui, um bócio que a gente chama, bócio endêmico que a gente chama, é um inchaço no pescoço. E o hipertireoidismo, quando o metabolismo é muito acelerado, a pessoa está sempre comendo, está sempre com fome, os olhos ficam saltados, é hipertireoidismo. São descontroles das taxas de iodo. Aí, toda a população mundial precisa consumir iodo. Só que o iodo, naturalmente, está nos moluscos, nos frutos do mar. Então, se decidiu a colocar artificialmente o iodo num alimento que todo mundo consome, pelo menos alguma quantidade, que é o sal de cozinha. Todo sal de cozinha é artificialmente iodado, para que as pessoas tenham acesso a esse iodo necessário para o funcionamento da tireoide. Os sais de potássio e sódio regulam a pressão da célula, a regulação osmótica é a entrada e a saída de água da célula, e também são fundamentais para a condução dos impulsos nervosos. Então, o controle de potássio e sódio é fundamental. E de cloro também controla a pressão, a entrada e a saída de água da célula, a pressão osmótica que a gente chama. Lembrando, NaCl é o sal de cozinha, então é sódio e cloro junto, aí vem o cloreto de sódio. Então, as duas regulam a pressão. A gente sabe que sal em excesso desregula a pressão, pode gerar a pressão alta. E tem o flúor que atua no esmalte dos dentes. Por exemplo, o flúor serve para formar o nosso esmalte e nos proteger contra a ação de bactérias que causam a cárie. Então, as bactérias que causam a cárie invadem esse esmalte e vão lá e depositam e começam a fazer uma casinha no nosso dente quando elas têm a condição perfeita, que é falta de flúor e muito açúcar e alimentos, restos de alimentos, pessoas que não fazem higiene bucal, corretamente propiciam um ambiente perfeito para a bactéria ganhar força e conseguir invadir o esmalte dentário. Então, o flúor é importante por isso. A água que vem normalmente na nossa torneira, que vem da casã, ela já é artificialmente florada. Mas tem que escovar os dentes também, né? Fala sério. E também o magnésio, que não está aqui. O magnésio, o símbolo dele é o MG e a função dele é formar a molécula de clorofila. E a gente sabe que a clorofila é fundamental, porque ela é o pigmento verde das plantas e das algas azuis, as cianobactérias, para a realização da fotossíntese. Então, mano, se não tiver magnésio, não tem clorofila. Se não tem clorofila, não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, não tem glicose, não tem alimento, nem para as plantas, nem para ti. E tampouco vai ter oxigênio no planeta, porque as algas azuis não vão poder fazer a fotossíntese. Então, é fundamental não diretamente para o corpo humano, mas para a manutenção da vida. E aqui, para concluir a nossa aulinha, as características. O que é um corpo sem água? A desidratação é o resultado de um corpo com falta de água. Osteoporose são doenças relacionadas com a falta de componentes inorgânicos. É a falta de cálcio. Pessoas mais velhas costumam ter esse quadro mais facilmente. A anemia é a falta de ferro, que dá essa tontura, essa fraqueza. Bócio endêmico é a falta de iodo, problemas no tireoide, metabolismo lento. E a cárie é a falta de flúor, que causa essas lesões, que no início não causam dor, mas se essa cárie for invadir lá a raiz do dente, o nervo do dente, você vai ter que fazer um tratamento de canal, vai ter a famosa dor de dente, que dizem que é muito ruim. Então, é isso aí. Vimos, então, aqui em 20 minutinhos, os sais minerais, tudo sobre água, sais minerais e suas funções. Beleza, gente? Continua se cuidando, continua fazendo exercícios, vai ter exercícios sobre isso. Dúvidas? Estou aqui nas minhas redes sociais. Tem esses vídeos no canal também, Analia, Biologia em 5 Minutos. E vamos que vamos, que daqui a pouquinho tem mais vídeo, com mais conteúdo dos componentes orgânicos.